E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal nós estaremos pegando aqui o Fusquinha Estou aqui junto com o meu amigo Sonic, pessoal, que estava me ajudando aí a completar as missões E com isso a gente completou aqui as três missões, pessoal, que era vencer um modo, né, no caso a gente venceu ali em primeiro lugar Vencer aqui sete jogadores e também jogar com um amigo Coletando isso aqui tudo a gente foi pra 150 Dare by Coins E com isso, pessoal, a gente consegue estar vindo aqui e coletando o nosso Fusquinha que eu já comprei, até porque o dinheiro já sumiu Então é isso, acho que agora é só a gente ir lá pro lobby normal, pessoal, e ver se o nosso Fusquinha é bom de verdade, juntamente com o nosso amigo Sonic Então vamos nessa! E vamos fazer o seguinte, pessoal, hoje nós estaremos aí testando o Fusca e no próximo vídeo eu trago pra vocês o helicóptero, fechou? Que tá bem aqui, ó, pessoal, como vocês conseguem ver, eu consegui colocar skin nele Não, pessoal, ele não tem skin, mas tudo bem, bora conferir aqui se o nosso Fusquinha vai ter alguma skin, pessoal É desse jeito que ele é, cara, nossa, que da hora A gente pode estar colocando aqui uma skin amarela, mas galera, deixa eu ver uma skin que vai ficar bem legal pra um Fusca, cara Um Fusca preto fica muito bonito, mas eu acho que um Fusquinha de verdade tem que ser vermelho, né, pessoal? Azul ou vermelho, cara? Um Fusquinha... Nossa, olha esse Fusquinha, pessoal Mas eu acho que eu vou colocar vermelho Hum, tô muito indeciso Qual é a cor normal dele? É vermelho mesmo, ó Então bora colocar amarelo, pessoal, um Fusquinha amarelo E é isso, vamos nessa! E prontinho, pessoal, já estamos aqui no deserto E bora ver aqui o nosso novo carro que vai estar aparecendo a qualquer momento Tá bem... Eu esqueci de equipar E agora sim, pessoal, bora verificar o nosso novo carro que tá bem aqui atrás Olha que coisa linda, pessoal O nosso Fusquinha O Sonic tem esse carro aqui, ó, pessoal, que é o carro do evento lá do Roblox antigo E eu nem sei como pega, eu não tenho aquele carro ali Mas no caso a gente vai estar, é... no caso, montando o nosso Fusca, né? Não vou estar usando as peças do carro antigo ali Porque não vai servir pra gente Vai ficar bem esquisito, né? A gente só vai estar usando aqui, no caso, o combustível, fechou? E olha que Fusquinha Mais lindo No caso ele é só duas portas, pessoal Mas será que cabe quatro pessoas? Não cabe quatro pessoas Mas ele tem um porta-mala, ó Muito grande, galera Vamos estar abastecendo aqui E descobrir se ele é um carro tão bom quanto aparenta ser Até porque, pessoal, se a gente for olhar pela lógica É pra ser o melhor carro de todos, né? Vamos lá montar ele aqui rapidinho Isso daqui é a parte do porta-mala Olha só, pessoal A gente consegue estar abrindo e fechando aqui Daí agora a gente coloca aqui a parte da frente dele E também, pessoal, as portas agora Bem aqui uma E do outro lado a outra E olha o nosso Fusca Esse Fusca tá meio grande, né? Mas é isso Vamos sentar aqui dentro E descobrir se ele é bom Vamos escutar o ronco do motor, pessoal Liguei ele Já tá andando Eita, o vidro dele é meio embaçado, né? Ou será que é por causa da esquina? Mano, ele é muito rápido Pessoal, ele tá andando sozinho Não acredito A única coisa que eu não entendi, pessoal É porque que os vidros dele é desse jeito No caso, eu nem vou parar pra... Gente, ele é muito rápido Ele tá derrapando De tão rápido que ele é Eu não acredito E o Sonic perguntou aqui, pessoal Se a gente pega outra gasolina Eu acho que é melhor pegar Porque aparentemente ele gasta bastante combustível E aí, deixa eu verificar aqui Quanto ele já gastou de combustível, pessoal Tá com 17.5 Eu não sei quanto foi que a gente abasteceu, cara Eu não sei quanto que vem Naqueles galões lá Vamos tá levando aqui um motor de extra, pessoal Porque pode ser que a gente precise E outra coisa, depois que o jogo atualizou, galera Ficou desse jeito aí mesmo Tipo, fica aparecendo um negócio nas portas agora Isso tá mais atrapalhando do que ajudando Mas tudo bem Bora colocar aqui no caso agora O radiador reserva, pessoal Pra gente tá levando aí pra viagem E cadê o nosso amigo Sonic? Não sei Enquanto isso, eu vou tá pegando aqui Uns alimentos pra gente tá levando O hambúrguer Eu vou tá levando aqui No telhado do Fusca E cadê ele? Ah, ele tá aqui, pessoal Ah, mas esse galão aí a gente já usou já E é isso Vou entrar aqui, pessoal Ficar esperando ele Porque eu quero ver a velocidade máxima desse carro Ele tá tão rápido que tá derrapando, entendeu? Só não sei se o vidro dele é normal desse jeito aqui Mesmo embaçado Mas se for tudo bem Com o tempo a gente acostuma, né? Olha só, pessoal Ele é tão forte, ó Que ele anda até com o freio de mão puxado, ó Olha ele mexendo Com o freio de mão puxado, cara É isso Vamos deixar o Sonic entrar aqui rapidinho Vou tá desligando ele Deixa eu ver quanto combustível já gastou Ah, gastou 0.2, né? Tava com 17.5 aquela hora Eu acho que ele veio aqui pegar, pessoal Algum alimento, ó Isso mesmo Vou tá comendo essa banana aqui Prontinho E agora vamos nessa Vou estar entrando aqui no nosso fusquinha Por que que o resto dele não fica vermelho, pessoal? Quer dizer, não fica amarelo, né? No caso, tá amarelo com vermelho agora Mas tudo bem Vamos viajar desse jeito mesmo, pessoal Vou ir acelerando bem devagarzinho Porque aparentemente, galera Ele é muito, muito, muito rápido, ó Vou ter que acelerar devagarzinho Senão ele não aguenta, ó Ele já tá a 120, pessoal O que que é isso, galera? O Fusca é o carro mais rápido do mundo Olha isso, pessoal 200? 200 km por hora é o limite dele? O limite é 200? Aparentemente é isso Mas no caso a gente tá aqui, pessoal Com o primeiro motor, né? Então, pode ser que colocando outro motor Ele fica ainda mais potente E a gente pode estar encontrando aí Um novo motor Em alguma próxima construção Que esteja aparecendo aí E olha só, pessoal O Sonic tá lá pra fora Não entendi É desse jeito que fica pro passageiro? Que estranho Ele pediu pra mim parar aqui, pessoal Acho que aconteceu alguma coisa Puxei o freio de mão Parece que não funciona muito bem Esse freio de mão E deixa eu ver aqui, pessoal Olha, ele fica pra fora Tinha uma casa ali Ah... O que que é aquilo ali, pessoal? Ah... É as coisas lá do início brilhando Não, mas bora seguir viagem Porque já ficou meio longe, né? Então bora continuar seguindo em linha reta E olha só, pessoal Basicamente ele é tão potente, ó Que ele começa a dar drift, ó De tão rápido que ele é, cara E tipo, basicamente Só os carros mais rápidos do mundo Conseguem estar fazendo isso, entendeu? Inclusive, pessoal Tô vendo ali no chat Vocês tão vendo ali Que as pessoas tão ganhando Esse Belongan Um monte de vezes, cara Como que eles tão fazendo isso? Tipo, um monte de vezes Cara, isso não faz sentido, pessoal Uma igreja Não acredito Será que o Sonic Que deu sorte pra gente? Uma igreja Com umas duas construções Não acredito Vamos estar parando aqui, pessoal E enfrentando aí O vampiro Será que a nossa adaga vampírica Voltou a funcionar, pessoal? Vamos descobrir Porque no caso Eu trouxe ela com a gente Também trouxe aquele disparador de laser E também o Nucky Launcher Mas não tem necessidade De estar usando isso tudo, né? Vamos descobrir se isso aqui Funciona primeiro Eita, tá funcionando, pessoal Parece que corrigiram o bug Olha só Tô com a adaga vampírica Boa, minha adaga vampírica Voltou a funcionar, pessoal Pena que eu joguei Umas quatro fora Mas ainda assim tudo bem Já é o suficiente Pra gente tá derrotando aqui O vampiro, pessoal Ela vai ficar bem forte agora, ó E a gente vai tá derrotando Mano, a gente vai colocar O motor mais potente de todos No nosso Fusca Ele vai ficar Muito poderoso, pessoal E derrotamos o vampiro Perfeito Com isso a gente consegue aqui Outra adaga vampírica E é por isso que eu vou tá guardando Essa daqui, pessoal E vamos estar levando Somente essa Só preciso tomar cuidado, pessoal Pra não acertar o nosso amigo Sonic, ó Porque senão a gente acerta ele, tá vendo? Daí vamos colocar aqui A nossa adaga vampírica E vamos colocar o motor no Fusca Coloca o motor aqui Sonic, coloca o motorzinho Vamos tirar esse daqui, pessoal Nossa, ele vai virar um carro de corrida Gente, você sabe aquele filme? Derby, meu Fusca Turbina Eita, ele encostou aqui, pessoal Na adaga vampírica Ele encostou sem querer Eu vou deixar aqui atrás, ó Pra não correr perigo, galera Porque ele pulou em cima do teto E encostou sem querer Olha só como o nosso Fusquinha já tá Eu não acredito Que a gente conseguiu O motor mais potente do jogo Aqui pro nosso Fusca E com isso a gente vai deixar ele Muito poderoso Vamos nessa, pessoal Será que o Sonic quer dirigir? Deixa eu dirigir um pouquinho E depois eu deixo você Deixa eu abrir a porta aqui pra você E vamos ver se ele ficou potente E ele tá tão forte, pessoal Que ele tá andando sozinho Olha só, pessoal Eu não vou acelerar, ó Ó, tirei aqui o freio de mão E só vou ligar o Fusca Olha como ele acelera, pessoal Sozinho, cara Completamente sozinho Cadê o Sonic, pessoal? Sumiu? Tem mais uma casa ali Sim, eu tô doido pra testar o Fusca Eu não queria nem parar Mas é isso, pessoal Vamos ter que parar aqui E vamos dar um jeito aqui Nesses zumbizinhos Pra isso a gente pode estar Utilizando Ah, cara Ele tá quase me derrotando Deixa eu usar isso aqui mesmo, pessoal Porque é mais seguro, né? Então vamos lá Derrota o mutantinho Toma, mutante Toma, mutante Toma E toma E assim Eu te derroto E fico ainda mais forte E esse daqui também, pessoal Vamos derrotar E ficar ainda mais forte Será que eu e o Sonic, pessoal Conseguimos derrotar Toda a cidade assombrada Com duas adagas vampíricas Já pensou só? Deixa eu tirar isso daqui, pessoal Porque é perigoso, né? Pode ser que ele pule aqui e acaba sendo derrotado Ainda mais se ela ficar ainda mais poderosa, né? E bora ver o que temos aqui nessa casa, pessoal Ele conseguiu aqui um explosivo Pra gente estar usando Quem sabe na cidade assombrada E opa Olha o que tem aqui, Sonic Olha o que tem aqui Não acredito Isso daqui vai deixar o nosso Fusca Ainda mais rápido Pena que tá sem combustível Mas a gente vai estar colocando aqui atrás Que assim que a gente conseguir combustível, pessoal A gente vai estar colocando isso aqui No nosso Fusquinha E ele vai ficar muito rápido É isso Deixa eu colocar isso aqui atrás Desse jeitinho aqui Gente Esse aqui é o Derby No Fusca Turbinado Exatamente, ó A gente precisa de combustível agora Pra poder colocar no ventilador Então Bora procurar, pessoal Pra ver se a gente consegue Aqui na casa Ele falou que aqui Ele sabe onde tem óleo Mas no caso A gente tá com o motor reserva ali Daí não é tão problema Espero que ele não tenha encostado Naquele galão ali, pessoal Porque senão Ele vai ficar com um monte de bolhas Deixa eu ver Tem óleo aqui mesmo? É óleo de verdade mesmo? Deixa eu ver Esse motor aqui, pessoal Vamos levar aqui no teto Que é melhor do que levar na roda Porque ali pode ser que buga Não, cara Não é óleo não E eu falei pra ele aqui, pessoal Que é gasolina Não é óleo não, meu amigo Não tá indo Não, não é pra colocar óleo Tá misturado Tá misturado, pessoal Aqui não tem óleo não Tem diesel e gasolina Calma aí Não, você tá misturando, cara Daí no caso não vai funcionar, pessoal Misturou aqui, ó Não Eu vou tentar arrumar aqui, pessoal E já volto com vocês, ó No caso pra isso A gente precisa só Abrir a tampa aqui Olha só, pessoal É virar de cabeça pra baixo aqui Daí agora, pessoal A gente abre a tampa aqui Deixa vazar um pouquinho E destampa Porque agora a gente tem 0.5 De gasolina ali O quê? Funcionou, pessoal Com gás e diesel misturado O quê? Então tá bom, né? Então vamos Como assim, galera? Ele falou Viu, sou inteligente E é mesmo, pessoal Porque dessa aí eu não sabia, não Vamos lá, meu amigo Sobe aí Só não é tanto porque ele gastou A gasolina do ventilador Mas tudo bem Pelo menos eu aprendi uma coisa nova Vamos esperar ele vir Enquanto ele não vem, pessoal A gente procura aqui Como que liga o farol Eu não quero ligar nada de Robux Eu só quero, pessoal Ver onde liga o farol E eu acho que a gente Não vai conseguir encontrar, pessoal Então só vamos seguir viagem Ah, essas portinhas aqui Tão chatas, né, pessoal Espero que corrigiam isso logo Olha o nosso carro derrapando, cara Como é que viaja desse jeito Ele tá muito potente Eu acho que esse fusquinho aqui, pessoal Consegue chegar fácil, fácil Na velocidade da luz E eu vou provar pra vocês, ó Já estamos nos 200 Ué, pessoal Tá a mesma coisa do motor inicial, ó Ah, cara Tá travando nos 200, pessoal Mas ainda assim Ele tá muito rápido O único problema É que tá travando nos 200 Se a gente conseguisse resolver isso Seria muito bom Aqui, no caso, a gente vai estar conseguindo combustível Até porque tem uns galões aqui Daí vamos dar aquela paradinha rápida Pegando aqui a nossa adaga vampírica E derrotando os mutantes Que não sabem nem pra qual lado que vão Mas é isso Derrotamos aqui um E agora vamos derrotar esse daqui Cuidado, Sonic Pra não encostar em você, cara Porque senão eu posso acabar te derrotando E prontinho, pessoal Agora vamos ver o que temos de bom aqui No caso, umas tampinhas Um alhozinho pra gente tá comendo E, basicamente, é isso que a gente tem E, opa Também vou estar colocando Ele parece que tá com os faróis ligados, né, pessoal Mas não tá Então vou estar colocando Esse farol aqui nele E vendo quanto de gasolina tem aqui Nem compensa, pessoal Tem pouquinho, ó Se juntar isso aqui tudo Vai dar uns 5 litros Eu acho que compensa Vamos levar o Fusquinha ali na frente Pra estarmos abastecendo aqui, no caso O ventilador, beleza? Vou estar parando ele Bem aqui Daí agora a gente desliga E abastece o nosso querido Ventilador E, aparentemente, vai começar Uma tempestade, eu acho, pessoal Porque olha como ficou Uh! Ou talvez não, né? Porque ainda tá com muita estrela no céu Então acho que tá tranquilo Vamos estar sentando aqui No nosso Fusquinha, pessoal Ligando e esperando o nosso amigo chegar Ah, pessoal Preciso também De ligar o ventilador Então vamos lá Liga o ventilador Entra no Fusca Eita Liga ele de novo Liga Acelera, acelera, acelera Nossa, nossa, pessoal A gente vai ficar muito rápido Olha isso Olha a velocidade Eita, pessoal Começou a chover mesmo Começou a chover mesmo Olha o carro derrapando Não! E tá caindo uma tempestade Não! Cara, se algum relâmpago acertar o meu Fusca Eu vou ficar muito triste Ele falou que o ventilador tá ligado Sim, eu sei E o nosso Fusca tá descontrolado Eu não acredito, pessoal Eu não acredito Eu achei que ia ser melhor do que isso É isso Desliguei agora o motor, pessoal E a gente vai ir só na força do ventilador agora Olha como a gente tá rápido Uou! Cuidado com a pedra Cuidado com o poste Ah, cara Isso tá parecendo mais um carro de drift Do que um Fusca, pessoal Olha como ele roda Desse jeito fica difícil, né? Cadê? Eu acho que a gente ainda tá com o ventilador ligado, pessoal Com isso a gente vai conseguir chegar bem longe, ó Desliguei aqui, vamos ver Ó, tá acelerando, pessoal O ventilador ainda tá ligado, boa O combustível ainda não acabou E eu achei que tava caindo uma tempestade Mas na verdade não é, pessoal É porque o farol tá bugado Olha isso Mano, a gente tá muito rápido Oh, derrapamos Nossa, pessoal Que isso Ele é muito rápido e descontrolado Ele falou que tá muito potente, pessoal Realmente tá mesmo Tá parecendo mais um pião Do que um carro Inclusive, eu nem sei mais onde fica a pista, pessoal Ah, é pra cá, ó Beleza O combustível do nosso ventilador acabou, pessoal E agora a gente consegue viajar bem tranquilo Porque não vai ficar naquela potência toda Que fica fazendo o nosso carro virar toda hora E desse jeito fica muito melhor de viajar Se eu conseguisse controlar o carro, né Eu acho que uma tentativa válida, pessoal É eu fazer o seguinte Trocar os pneus desse Fusca Por um pneu normal Porque desse jeito aqui Não dá pra viajar Tá muito ruim mesmo Esse pneu tá carequinha, carequinha, carequinha Não tá conseguindo ter nenhuma aderência nessa pista Mas Se a gente encontrar aí, quem sabe Pneus de corrida pelo caminho A gente pode tá trocando E o nosso Fusca vai ficar muito potente Porque com o motor de corrida E ainda, pessoal Umas rodas de corrida Vai ficar muito bom mesmo Eu vi que tem um McDonald's aqui atrás, pessoal Por isso que eu já tô vindo aqui Pra gente ver o que temos por aqui, entendeu? Completando isso aqui é uma missão, ó De chegar aos 3.500 metros Depois eu quero ver Como que tá o passe dessa temporada Porque eu não cheguei a pegar na última temporada E simplesmente perdi a oportunidade, pessoal De conferir a potência dos carros do passe Daí também, pessoal Vou tá testando aqui um novo motor agora Tá comendo esse chocolatinho aqui E colocando esse aqui em cima E vamos testar, pessoal Porque pode ser que o jogo esteja bugado E o motor nível 2 Fica mais rápido que o motor de corrida Caso o jogo estiver bugado, entendeu? Daí vamos estar trocando aqui agora E colocando o motor nível 2 aqui no nosso Fusca E ver o que mais tem de bom aqui nessa casa Se tiver pneu Vou ficar muito feliz Olha o Sonic vs o Mutante, pessoal Acabou aqui com o Mutante Infelizmente a gente não tem pneu E basicamente era isso E agora, pessoal A gente vai estar seguindo a nossa viagem Dessa vez eu acho que eu vou ir de passageiro Na verdade não Porque eu quero muito testar aqui, pessoal O motor nível 2 Então vamos... Ó, ó o barulho já mudou, pessoal Ó o barulho Eita, pessoal Tá com barulho de carro a diesel Gente do céu Gente, o que que é isso? Olha isso Olha o barulho Agora sim tá com barulhinho de Fusca de verdade E olha, ele tem um contador de distância aqui, pessoal Que legal, galera Vamos ver se agora ele consegue passar dos 200, pessoal Ou se vai continuar travado aqui, ó Pessoal Passou, pessoal Passou Eu falei pra vocês que tem vezes que o jogo é bugado E outra coisa Ele parou de derrapar, pessoal Parou de derrapar Eu queria parar aqui Mas eu quero ver a velocidade máxima do Fusca Aparentemente essa daqui é a velocidade máxima Porque ele travou ali Nos 240 Mas ainda assim foi um pouco mais rápido E agora a gente vai estar voltando aqui, pessoal Pra conferir o que temos aqui Nessa garagem E agora sim eu gostei Estamos deixando o nosso Fusca com a nossa cara, pessoal Deixando ele muito mais potente Com novos motores Entre outras coisas Vamos acabar com esses mutantes aí rapidinho Usando aqui a daga vampírica Sonic, por favor Não entra na frente, Sonic Não entra na frente Porque se isso aqui encostar em você Vai ser só uma vez, cara Não deixe isso aqui encostar em você De jeito nenhum Olha, já tá até longe, pessoal Olha, já tá até longe Sonic Ó, se eu quisesse, hein Ó, se eu quisesse, pessoal Eu tô brincando, Sonic Eu tô brincando Vamos colocar isso aqui, pessoal E vamos organizar aqui os itens no nosso carro Temos aqui um monte de motor Não sei pra que isso tudo E olha que bonito esse nascer do sol, pessoal Com o nosso novo carro Inclusive esse carro tá tão potente Que eu acho que ele tá mais rápido Do que o próprio Sonic, tá, pessoal E é isso Não tinha nada de tão interessante aqui nessa casa Então é por isso que a gente Já vai seguir viagem E bora descobrir aqui a velocidade máxima de novo Pra ver se a gente consegue passar daquilo lá, pessoal Nosso amigo já está aqui Do nosso ladinho, pessoal E agora a gente vai estar aqui Seguindo a nossa viagem Estamos muito próximos aqui Dos 4 mil metros E bora ver se esse Fusca É bom de passar por pontes Porque daqui a pouco tá chegando uma E estamos chegando aqui nos 200 por hora, pessoal Já passamos os 200 Chegamos nos 240 Ele começou a rodar, pessoal Daí eu parei de acelerar Cara, ele tá muito descontrolado Bora ver de novo, pessoal Dessa vez eu não vou deixar ele rodar E bora ver a velocidade máxima Se bem que tem uma casa ali Mas eu não vou parar nela Eita, pessoal Vai começar uma tempestade agora Vai começar uma tempestade, Sonic Vou ter que acelerar muito rápido Pros ailes não pegando a gente E a velocidade dele, pessoal 250, tá 250 km por hora E a velocidade Tá caindo Uma chuva de trovão Espero que não caia nenhuma No nosso Fusca Não, socorro Socorro, galera Não, tomara que não caia Trovão no nosso Fusca Senão ele já era, pessoal Senão ele já era, pessoal Ai, a gente tá descendo o morro aqui Muito rápido Mas a gente Caiu um trovão aqui do nosso lado E estamos aqui Voltando pra pista, pessoal Será que esse Fusca aqui É a prova de raios? Eu acho que não Tomara que não caia nenhum Em cima da gente Pra gente poder seguir aqui A nossa viagem tranquilamente Vou tá desligando ele aqui, pessoal Porque a gente tá descendo o morro E se eu desligar ele Ele vai conseguir acelerar mais Quer ver, ó Olha lá, ele tá 250 Eita, já chegamos na ponte Não acredito E ele desvira sozinho, pessoal O Fusca desvira sozinho Ui, caraca Mais um trovão aqui do nosso ladinho E o Sonic saiu do carro Não, Sonic Não, Sonic Entra aqui dentro Entra aqui Pessoal, se cair um trovão nele Vai ser muito triste Olha onde ele tá Nossa, ele deu muita sorte Daí aqui, pessoal Basicamente a gente tem combustível Pro nosso Fusquinha Vou fechar a porta aqui Pra ele conseguir passar Ai, caraca Esse Fusquinha É muito descontrolado Não Não Não, cara Eu acho que agora já era Mas, só por curiosidade Eu vou tentar atirar ele daí, pessoal Usando o nosso Nucky Launcher, galera Será que isso aqui vai dar certo? É o que a gente vai descobrir agora, pessoal Eu vou tá mirando isso daqui pra cá E tipo assim Na minha lógica, pessoal É pra pegar embaixo do Fusca E voar pra cima, ó E... BOOM Ah, não Agora que acabou com tudo mesmo, cara E... E...